O presidente da República, Jair Bolsonaro, realmente é uma pessoa enlouquecida, um insano, que não merece estar no cargo que se encontra. Ele defende políticas públicas que irão dizimar a sociedade brasileira. Os pobres agora irão morrer sem leitos médicos. E nós devemos apenas chorar ou pedir o impeachment do Jair Bolsonaro porque ele deseja a preservação dos empresários e a morte da população. Bom, antes de assistir esse vídeo, eu peço, por favor, curta-o para a melhor distribuição dele. Deixe um comentário aqui. Caso você esteja assistindo pelo YouTube, acione o sininho para que, diariamente, você receba do nosso conteúdo. Primeira coisa, pessoal, o que é fato e o que é histeria? 80% é um número bastante significante. 80%, a maioria das pessoas que são contaminadas com o coronavírus, mais especificamente o Covid-19, sequer apresentam problemas médicos que necessitam de uma intervenção medicinal, uma intervenção hospitalar. E essas pessoas necessitam estar num leito médico, necessitam sair de suas casas para um acompanhamento ininterrupto de profissionais da saúde. É um dado científico, é um dado real que nós não podemos desprezar. Um número de 4,7% das pessoas que estão dentro do grupo de risco, são as pessoas mais velhas, são as pessoas com baixa imunidade e pessoas que acumulam outras doenças, como doenças respiratórias, necessitam de um acompanhamento ininterrupto diário de profissionais. É um número bastante pequeno, frente à histeria, que estão fazendo dentro do Brasil mesmo e até Brasil afora. Nós devemos relativizar o vírus e devemos desconsiderar porque 4,7% das pessoas realmente precisam de médicos? Não, nós não podemos relativizar. Se uma pessoa estivesse precisando, a gente já deveria estar pensando políticas públicas para dirimir os efeitos, ainda mais 4,7% do universo de milhares de pessoas. E o número de morte? Basicamente, se nós formos contar todos os contagiados, uma margem de 2% das pessoas morreram. Ah, então a gente vai relativizar porque 2% das pessoas morreram? Não, nós não podemos relativizar. Mas também a gente não pode criar um pandemônio para o universo, para a humanidade, porque 2% das pessoas contaminadas que pegaram a doença, adoeceram. É algo triste demais. Eu não gostaria que ninguém estivesse morrendo, mas nós não podemos matar o restante da população de fome. E outras doenças já mataram e irão matar muito mais do que o Covid-19. E nem por causa disso houve uma histeria, houve um pânico mundial para que todas as pessoas fossem confinadas e não reproduzissem e não tivessem práticas habituais de suas vidas. Até mesmo a tuberculose, uma doença que historicamente matou milhões de pessoas, apenas no ano de 2018, também é uma doença que se pega pelo ar, uma doença que se pega pela saliva, essa doença matou 1 milhão e meio de pessoas. No ano de 2017, matou 1 milhão e 600 mil. E nem por causa disso o mundo parou. E nem por causa disso a gente está colocando milhões de pessoas sob o julgo da fome, sob o julgo da sede, sob o julgo de estarem largadas à própria sorte por causa de uma doença que matou milhões de seres humanos. O que nós devemos fazer é o seguinte, o que é, qual é a política pública mais eficaz para dirimir os efeitos do coronavírus, da Covid-19, conciliando as atividades humanas. Absurdos estão sendo feitos, como liberação de presos. Nós temos no Brasil, historicamente, um dos países que mais matam inocentes do mundo. Em anos passados, nós tivemos, chegamos a um número de 64 mil mortes violentas em apenas 365 dias. Ano passado, que houve políticas públicas boas do Jair Bolsonaro, junto com o Sérgio Moro, nós diminuímos e chegamos até 40 mil pessoas. Mas ainda assim, mata muito. Com certeza, a criminalidade mata muito mais, vai matar muito mais do que o Covid-19, diante das perspectivas que nós temos atualmente. e estamos liberando os presos, que, teoricamente, não oferecem perigo para a sociedade. Que é algo totalmente contraditório. Se é preso, se é bandido, se é condenado, se está numa prisão após condenação em primeira, segunda instância, após uma prisão preventiva baseada dentro da lei, a pessoa oferece perigo para todos nós. Nós não podemos pensar em livrar, nós não podemos cogitar, colocar mais um verme, mais um vírus na sociedade por causa do perigo do Covid-19 dentro das penitenciárias brasileiras. A imperatividade do confinamento em massa deve se considerar dados econômicos que irão reverberar diretamente na qualidade de vida e na sobrevivência dos brasileiros. Quantos trabalhadores autônomos e informais nós temos atualmente, segundo o IBGE? 38 milhões de trabalhadores que necessitam do trabalho, do ganho diário. Aquela pessoa que vende o picolé, o João da padaria, é a Maria que corta o cabelo das crianças. São milhões de pessoas que dependem diariamente do ganha-pão. E detalhe, ainda assim, se a gente colocar o pessoal da carteira assinada, 70% da população, mesmo considerando pessoas de serviço público, pessoas que ganham uma alta renda mensal, pessoas que ganham pouco, se colocar todo mundo no mesmo bolo, 70% da população brasileira sequer guarda dinheiro, sequer tem renda, sequer tem sustância para se manter confinado, se manter sem trabalho e utilizar a poupança para momentos de riscos, momentos difíceis, como que nós estamos vivendo hoje. Então, 70% da população brasileira não vai ter dinheiro, não vai ter finança para comprar, não é um carro, não é colocar gasolina numa moto, não, não vai ter dinheiro para comprar um pão. Essa é uma realidade econômica. Ah, Gabriel Monteiro, nós, então, devemos fazer com que o Estado compre, dê para as pessoas. Vocês já analisaram a situação econômica que o Brasil está? Só para vocês entenderem, nossa perspectiva econômica atual seria de um déficit, déficit de 124 bilhões de reais, um déficit primário, o que é o déficit primário? Sem considerar a dívida pública do Estado, ou seja, só esse ano, no final do balancete, no final das contas, nós já estaríamos devendo 124 bilhões de reais. Tudo bem que houve medidas de calamidade pública que vai permitir que o Jair Bolsonaro gaste mais do que a perspectiva adotada no ano passado, no ano de 2019, para aplicação em 2020, contudo, nós não temos como, contudo, o Jair Bolsonaro e os governantes, os prefeitos, os governadores, os vereadores e deputados, não irão conseguir, pela falta de verba, dar alimento para toda a população brasileira. Isso é uma verdade inquestionável que milhões de pessoas não conseguirão ser atendidas pelo Estado. E se o Estado determinar imprimir mais dinheiro, a inflação aumenta, então nós viramos uma Venezuela, não adianta nada o Estado imprimir mais dinheiro e o pão, em vez de custar um real, vai custar cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco reais. Ah, mas o Estado, então, não vai pagar mais as pessoas. Se não pagar mais as pessoas, nós aumentamos a dívida pública e daqui a algum tempo, alguns meses, nós não vamos ter dinheiro para rodar no Brasil. Então, realmente, a situação econômica brasileira é bastante complicada. E eu duvido que o Estado vai conseguir alimentar cada um dos brasileiros que necessitam, hoje, de alimento. Eu já tenho certeza que milhares, quiçá, até milhões de pessoas estão passando fome no Brasil. Eu tenho já certeza que, agora, milhares de pessoas já estão passando fome porque não conseguem trabalhar. Detalhe, diariamente, independente de coronavírus, quinze pessoas por dia morrem de desnutrição no Brasil, mesmo com todas as políticas públicas adotadas pelo PT, que diz que tirou o Brasil do mapa da fome. Mas, quando a gente vai analisar e estudar, a gente vê que a ferramenta foi trocada e as políticas públicas utilizadas pelo PT foram mais maçantes e destrutivas contra a nação brasileira do que construtiva. Então, diante dessa análise econômica, nós devemos desprezar todas as políticas públicas utilizadas até então e voltar às aglomerações e voltar para as atividades rotineiras sociais que nós estávamos na nossa sociedade. Não, pessoal. O objetivo do vídeo não é criar uma teoria também negacionista do problema social. Mas nós não devemos parar as empresas. Nós não podemos parar a economia. Por exemplo, eu sou funcionário público, eu sou policial militar da Ativa. Eu recebo, oficialmente, eu recebo pela Folha do Estado um pouco mais de R$ 2.500. Detalhe, eu recebo no décimo dia útil, contrariando a lei, porque o Estado não tem dinheiro para me pagar até o quinto dia útil. Eu hoje, independente do coronavírus, já recebo depois do que a lei permite, por causa da decisão do STF e analisando a finança do Rio de Janeiro. Como que nós iremos pagar os funcionários públicos da segurança, os bombeiros, os guardas municipais? Como que nós iremos pagar os médicos se o governo não consegue movimentar dinheiro? E lembrando que esse mesmo governo já tem previsão de déficit de R$ 124 bilhões. com a economia parada, nós não iremos ativar as empresas, as empresas não conseguirão passar os salários para os trabalhadores, os trabalhadores não conseguirão movimentar o sistema tributário do governo, e o que vai acontecer é o que já acontece independente também de coronavírus. Essa é a realidade. Os médicos que precisam, já ontem, independente, eu estou salientando muito, independente do coronavírus, ontem, antes desse problema do coronavírus, já precisavam estar em dois, três, quatro trabalhos oficiais ou não para complementação de renda. Os policiais militares também, que trabalham de bico e perderam seus bicos porque os comércios estão fechados, não conseguirão ter dinheiro sequer para saírem de casa. Não conseguirão ter dinheiro para manutenção de suas vidas. E ainda assim, e aí sim, para manutenção de suas vidas, nós não conseguiremos pagar os médicos profissionais que estão sendo heróis contra o coronavírus. Sem dinheiro, até mesmo para comprar insumos medicinais, medicamentos, comprar aparelhos, reparos, nós não conseguiremos manter um hospital, que já não é fácil hoje. todos conhecem o sistema SUS, todos sabem das mazelas que acontecem independente de coronavírus. Agora imagina com a economia parada. Meus amigos policiais militares, quase todos perderam a segunda renda que garante a manutenção de vida do policial. O que poucas pessoas não sabem que tem meses que o policial paga para trabalhar por causa dos custos, por causa da gasolina, por causa da alimentação, por causa dos remédios que compram. Por quê? É um trabalho que foge da natureza humana, então gera inúmeras consequências como depressão, como problemas emocionais, problemas de pele. E eles precisam comprar, nós precisamos comprar medicamentos que fogem do conhecimento popular e faz com que um mês, às vezes, não seja nem rentável na polícia militar. E nós devemos fazer bicos para ganhar mais dinheiro. Então, pessoal, se a gente parar a economia, nós não teremos dinheiro para pagar os heróis que estão se sacrificando hoje. Nós não podemos criar, também, políticas negacionistas de falar que o vírus não é nada, não mata ninguém e o infarto mata mais. Por causa disso, nós iremos voltar a práticas normais. Não. Nós devemos proteger as pessoas dos grupos de risco e quem pode trabalhar, trabalhe. Os jovens, as pessoas que não têm imunidade baixa, as pessoas que conseguem conviver, apesar desse vírus, no meio da nossa sociedade. Senão, nós não teremos dinheiro, nós não teremos possibilidade de manter assistências aos doentes. Nós iremos matar a vaca para pegar o carrapato. E não é isso que ninguém deseja. Então, o que nós temos de dados hoje mostra que o isolamento vertical é a melhor política a ser adotada. Lembrando que essa análise é de hoje. Amanhã, nós teremos novos dados que podemos mudar o nosso entendimento. Mas para tudo. O policial não está conseguindo comprar um almoço na rua. O policial civil, o federal, o PRF, não está conseguindo comer. A verdade é essa. meus amigos não estão conseguindo comer porque não tem restaurante aberto. Os enfermeiros estão com dificuldade de se movimentarem, de saírem de suas casas para irem aos hospitais. Está tudo parado. Está um caos social. E isso gera problemas ainda maiores do que propriamente o Covid-19. E essa histeria é bem pensado. É uma forma de você politizar e angariar político, angariar capital político por causa de uma doença. Infelizmente, a gente sabe que aquela corrente política e algumas emissoras gostam de demonizar, de supervalorizar o problema social para que eles ganhem dinheiro nisso. Essa que é a realidade. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, marque seu amigo aqui e, principalmente, dê sua opinião, mostre seus outros pontos de vista e se você concorda comigo, também deixa aqui para me incentivar e a gente continuar esse trabalho. Música E aí E aí E aí E aí